Bom dia gente, estou passando aqui para desejar um ótimo dia para vocês e queria fazer uma pergunta, saber se vocês gostam de receitas fit que eu estou querendo trazer para o meu canal, aí vocês respondem aí na caixinha. Oi gente, como tem bastante gente respondendo na caixinha de perguntas que quer que eu faça essas receitas fit, hoje eu vou fazer a primeira receitinha e vai ser uma delícia, vai ser um docezinho light, um doce light, no meu caso eu não estou podendo comer muita coisa, e aí eu vou fazer uma gelatina ao creme com morangos light, aí eu já estou indo ali no mercado, vou comprar os ingredientes para poder fazer, e acredito que essa semana já sai lá no meu canal, e eu vou trazer outras receitas também de doce assim, sabe, só para não ter essa vontade de comer doce, bolos também, vou fazer almoço também, um almoço mais light, vou receber para o canal, que é o que eu estou podendo comer agora, então acredito que essa também vai ser a melhor opção para mim e para quem gosta também. Eu estava pronta aqui para ir lá no mercado e começou a chover. Eu acabei de fazer chapim, mas se nem a toca eu vou molhar meu cabelo. Então eu ainda não comecei as aulas de teclado, eu vou começar, eu preciso ir lá essa semana, que no caso é aqui na rua de trás, e quero começar certinho, quero saber tudo, a teoria, enfim, não quero só praticar e pegar vídeos no YouTube e aprender a tocar diante dos vídeos que eu estou assistindo, entendeu? Eu quero fazer tudo certinho, para não fazer igual eu fiz com o violão, que eu aprendi só e eu não sei basicamente quase nenhuma nota, falar nenhuma nota. Acho que um carro, tá bom, um carro. Com certeza a alimentação, eu até treino, estou treinando bem esses últimos tempos, eu e a van, a gente está indo com frequência para a academia, a gente falta mais no final de semana, porém a alimentação, ela ferra tudo, cara. Não me alimento direito, estou tentando pegar algumas receitas de algumas coisas que eu consigo comer para ver se eu me apego a isso, a alimentação, que é muito difícil. E o outro ponto também que acaba piorando mais ainda é a bebida, né? Piora demais. Eita, gente, a luz voltou só agora, acredita? E consegui, eu tinha perdido a live, mas agora, quando você perde a live no Instagram, ele meio que deixa as lives arquivadas, estão no lugarzinho. Quando você faz de nada, quando ela não vai. É, é, você entendeu. Eu não posso. É, e aí fica tipo, tem um lugarzinho aqui no Instagram que ela fica arquivada, e ela estava lá arquivadíssima para eu postar, mas eu tinha perdido ela assim. Acabei, hein? Previsão de alta para ele só na segunda. Já tem vários dias que meu pai está internado, mas ele está bem melhor. Uma não, com vários, né? Acho que o sonho que eu queria muito, que eu achava que era impossível, era isso aqui que eu faço hoje. Consegui do jeito que eu faço, da maneira que eu faço, do jeito que eu impactei. Eu queria muito, eu achava que não era possível, mas foi, deu certo, graças a Deus. Mas eu ainda tenho muitos outros sonhos que eu preciso realizar. Estou entendo, é porque eu me mudei de Águas Claras, estou morando agora em outro lugar, estou morando no Guará. E eu não conheço uma escola de dança aqui. Claro que sim. Nossa, tantos, tantos, tantos. Mas eu acho que quando eu bati sem cá, foi muito emocionante. Porque todo mundo sabia que eu queria muito bater sem cá, era um sonho. E aí, nossa, eu nunca vou me esquecer. Mulher do sorriso bonito, né? Você está olhando assim para a mulher, aí ela tem um sorriso tão bonito que ela fala e sorri ao mesmo tempo, que você não sabe se você olha para ela, se você olha para a boca, é um negócio assim que... Eu estou arrependo de várias coisas, afinal de contas eu tenho, sei lá, 28 anos. Tem muita coisa para eu me arrepender, que com certeza eu não faria de novo hoje. Mas, sem dúvidas, eu precisei tomar todas as decisões erradas. As decisões erradas também me moldaram, né? Me fizeram acertar depois, precisei errar e aprender com o erro. Então, ao longo dos meus 28 anos, com certeza eu fiz coisas que eu me arrependo. Mas, sou grata, aprendi e vida que segue. Eu sou bem emocional na hora de sentir, sinto, sinto tudo, amo, amo muito. Mas na hora de tomar decisões, assim, quando eu paro, penso, eu sou bem racional. E aí, levo muita coisa em consideração. Acho que agir só pela emoção, a probabilidade de dar errado ou me arrepender é maior. Esse ano me lembrou como eu sou frágil e não forte, né? Às vezes a gente acha que é uma muralha que a gente já tá bem e aí, de repente, tem uma coisa que te desestabiliza e, de repente, você se vê ali. E agora, vou cair, não vou. E, às vezes, a gente cai. Então, esse ano me vi bem frágil, bem frágil, vulnerável. Isso não me torna fraca, mas me faz ver o mundo por uma nova perspectiva, por um novo ângulo, por um novo olhar. Um olhar até que eu entendesse, me entendesse mais, me colocasse mais em primeiro lugar, me respeitasse. Então, a minha vulnerabilidade me ajudou, me transforma, me edifica, me torna forte porque a única opção que eu tenho é ser forte. E aí 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 E aí